Abre a tesoura e faça ela de volta só na diagonal de 4 a 5 vezes nesta posição na diagonal, tá vendo pessoal? Vira o outro lado da tesoura, novamente de lado, na diagonal de 4 a 5 vezes pessoal, só pra frisar de novo. Não é essa a gente boa parte, de lado, na diagonal de 4 a 5 vezes. Ó, tem pessoas que tem uma tesoura em casa e a tesoura lá no pessoal, eu abro e fecho.